Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Café com o Negociador aqui da TV Unilins. Hoje temos a ilustre presença da professora Elisabeth Rosa. Seja bem-vinda, professora. A professora Elisabeth Rosa é coordenadora de pós-graduação do curso social. Legal, né? Professora, de qual curso nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar do curso que é a atuação de sócio jurídico e a interdisciplinaridade. Olha, que bacana. Professora, qual pessoa busca, qual profissional busca essa pós-graduação? Então, olha, a atuação de sócio jurídico, ela abrange diversas organizações e diversas políticas. Ela vai desde o sistema de garantia de direito, que envolve o judiciário, o ministério público, defensoria pública, as delegacias, conselhos tutelares. Ele envolve também as organizações e as instituições de defesa pública, as penitenciárias, o centro de ressocialização, a fundação casa. Então, os profissionais que atuam nesses locais são diversos. Por isso que a gente tem esse enfoque, a atuação sócio jurídica e a interdisciplinaridade, porque a gente vai encontrar aí os profissionais assistentes sociais, psicólogos, advogados, as pessoas que estão na gestão administrativa desses serviços. Então, é um curso que faz essa abordagem do trabalho sócio jurídico. Entendi, professora. Então, esse profissional, ele já está trabalhando, talvez, ou não, ou busca trabalhar, né? E qual o motivo, o que motiva ele a fazer essa pós-graduação? Olha, se nós estamos falando dessa demanda sócio jurídica, nós estamos falando de um público que traz, historicamente, problemas bastante graves. Então, a gente precisa de cada vez mais profissionais especializados no que está trabalhando, né? Nós estamos falando das pessoas que estão na prisão, que estão na fundação casa, as pessoas que estão, os adolescentes que cometeram medidas, que estão em medidas sócio-educativas, que cometeram atos infracionais, que são atendidos no CREAS, ou que são atendidos na fundação casa. Nós estamos falando dos profissionais que atuam dentro das varas da infância e juventude, das varas da família, né? Então, são demandas bastante complexas que exigem dos profissionais a cada dia se especializar mais para poder dar conta de forma mais efetiva do seu fazer profissional. Então, tá, professora. Então, eu estou no mercado, faço essa pós-graduação, melhoro o meu desempenho, né? Me torno especialista e eu... Como que eu fico no mercado? Eu ganho algo a mais? Como que está esse profissional após isso? Ele está bem colocado? Ele está bem financeiramente? Nesses serviços, né? Nessas organizações, instituições, eles têm plano de carreira, né? Então, aí a gente está falando de organizações que é de âmbito estadual, quando a gente está falando da Secretaria de Administração Penitenciária, da Fundação Casa, nós estamos falando do Ministério Público, nós estamos falando do Tribunal de Justiça, mas também estamos falando em âmbito municipal, que é o CREAS, no caso, né? Ou nas organizações que atuam com o adolescente autor de prática infracional. Então, para cada organização dessas, eles têm um plano de carreira. E cada vez que o profissional apresenta um curso de especialização, né? Um curso que ele tenha concluído, isso melhora o seu plano de carreira, né? E agora, os profissionais que ainda não estão nessa área, é uma oportunidade de já ir se preparando para prestar um concurso, para ter melhor êxito no concurso que for prestar. Então, está ótimo. Então, pessoal, temos, né? É uma ótima ideia fazer a pós-graduação com a professora Elisabeth. Professora, muito obrigado. Agradeço muito pela professora. Espero ter tirado todas as dúvidas do pessoal, tá? Não se esquece de deixar seu like. Escreve aqui no canal sua dúvida. Clica no sininho para receber os novos vídeos. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.